Música Saudações irmãos e irmãs do canal Vereda da Fé É uma alegria nos reunirmos hoje para mergulhar nas escrituras sagradas Fiquem conosco e estejam preparados para receber as bênçãos do alto Amém São Francisco Regis, padroeiro dos jesuítas e rendeiras Guia-nos com sua vida de serviço Seus atos de amor e dedicação aos pobres são luz para a justiça e a fé Que seu exemplo nos motive a agir com compaixão e igualdade Amém Hoje, 16 de junho, honramos São Francisco Regis, padroeiro dos jesuítas e rendeiras De missionário ardente a santo inspirador Sua devoção aos pobres e enfermos nos motiva Que ele nos oriente na caridade e na busca por justiça e paz Sua vida é um exemplo que nos encoraja e sustenta Amém Domingo, dia 16 de junho, dia de São Francisco Regis Oremos Ó São Francisco Regis, missionário incansável Que teu zelo pela fé e amor aos necessitados nos inspire Guia-nos no caminho da justiça e da compaixão Para que, seguindo teu exemplo, possamos servir a Deus com alegria Intercede por nós Para que sejamos faróis de esperança e caridade Amém Com fé e esperança, unamos nossos espíritos ao Espírito de Jesus Que revelou o rosto do Pai Celestial Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai E a procurar o perdão dos pecados e a redenção do mal Rezemos juntos a oração do Pai Nosso Que condensa o Evangelho e é o modelo de toda prece cristã Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje E perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém São Francisco Regis Apóstolo dos pobres e luz na escuridão Tua dedicação aos marginalizados nos inspira Padroeiro dos jesuítas e rendeiras Guia-nos na esperança e no amor Tua proteção nos fortaleça na jornada da fé e do serviço Que tua vida nos encoraje a agir com justiça Amém Peça a sua graça a São Francisco Regis Ficamos imensamente felizes por sua presença neste vídeo Caso tenha se identificado com nossa mensagem Não se esqueça de se inscrever Dar o seu like e ativar as notificações Que a graça divina acompanhe você Iluminando o seu caminho e trazendo bênçãos a cada dia Aceite nossa estima e agradecimento Amém